Vamos utilizar plástico filme para proteger os docinhos que tem sabor de infância. Você prefere abóbora ou batata doce? Agora nós vamos embrulhar bem embrulhadinho. Pegar três palitos, cortar oito centímetros em um e cortar seis centímetros no outro. Depois é só espetar nos docinhos com cuidado, tá bom? Agora pega uma garrafinha de refrigerante e cola um pedacinho de tecido. Eu usei chita, mas você pode usar qualquer tecido. Depois eu peguei um cordãozinho e fiz um lacinho, enrolei e fiz um lacinho. Olha só que fácil, você pode usar barbante também. Aí cola uma florzinha, eu colei um girassolzinho e coloquei milho de pipoca dentro. Coloca o palitinho menor, cola, coloca o palitinho médio, cola e coloca o palitinho maior. E também dá um pinguinho de cola, olha só. Depois eu venho com um lacinho e colo em cada coraçãozinho, quer dizer, no palitinho, né? Depois de colado, está prontinho.